O Circuito de Corrida TV Atalai Unimed 2018 começa no dia 5 de maio, você pode se inscrever e ter mais informações aqui no nosso portal a8se.com, dá uma chegadinha nele, é só baixar, vai ver o banner aqui, inscrições abertas e clicar. E olha só, o atletismo foi uma das três modalidades do Circuito Paralímpico Caixa que marcou a inauguração da pista de atletismo da UNIT em Aracaju. A nova pista de atletismo está em plena atividade, aqui nas competições da modalidade vimos a corrida, salto em distância, arremesso de dardo e peso e muita disposição dos atletas, além de uma porta aberta para ascensão no esporte. São cerca de 800 atletas que competem simultaneamente, muitos sergipanos na pista, uns que fazem a estreia numa competição nacional como a Yasmin. Minha primeira vez no Nordeste, estou achando legal, estou curtindo muito. Vindo a uma competição desse porte, desse tamanho todo para a Sergipe, é um incentivo a mais para esses atletas buscarem mais prestígio, prestígio de conhecimento com relação a essas competições. Outros, já veteranos, como o Alain, que já trouxe medalhas para a Sergipe. Olha o arranque dele, deixou todo mundo para trás. Quem corre é o Alain e ganha mais uma vez. Já ganhei duas, ganhei uma ontem em 1500, ganhei hoje 5 mil e vamos em busca da terceira, quando vocês quiserem. São muitos talentos encantados com a novidade da pista de atletismo em casa, não é, Yara? Eu faço esporte há 8 anos e pela primeira vez aqui no estado, próximo a família, amigos, então o incentivo é maior. A pista está impecável e isso ajuda mais ainda para a gente poder baixar tempos aqui. Além do atletismo, também há provas paralímpicas nesse Circuito Nacional em Natação e Alterofilismo. Um grande incentivo ao esporte. O Circuito é a primeira porta de entrada para os futuros atletas da seleção brasileira, então é aqui que a gente detecta os novos talentos. O evento sendo realizado aqui na UNIT, que nos deu a acolhida física de uma das melhores estruturas do país em termos esportivos. É o seguinte, viu gente, nosso Alain Bezerra, que vocês viram aí na matéria, também na terceira prova, recebeu três medalhas de ouro. Muito bem, foi um ótimo resultado para o Sergipano. Você pode conferir nas nossas redes sociais depois a fotinha, ele está aí na luta para chegar às Paralimpíadas de Tóquio 2020. A gente fica aqui na torcida, na expectativa também.